Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá pra nossa aula sobre o uso da vírgula, professora. Eu vou meter o sinceridade aqui pra você, professora. Eu não gosto da vírgula porque eu não entendo isso daí, eu sempre erro isso daí, calma. Ô, tá comigo, tá? Sucesso aqui total, vem comigo que você nunca mais exerce isso daqui, ó. O que eu vou mostrar nessa aula pra você? O uso obrigatório da vírgula. Então, quando você chegar ali na sua... Eu cheguei na prova, cheguei na minha redação, você sabe que em determinados contextos você tem que colocar vírgula, você nem perde tempo. Você vai bater o olho, você já sabe que tem vírgula e é isso que eu vou mostrar hoje pra você nessa aula, tá? O uso obrigatório. Depois eu vou fazer, eu vou postar aqui pra vocês uma outra aula que eu mostro o uso proibido quando você nunca usa vírgula, que você vai bater o olho e você fala se eu meter uma vírgula aqui, eu tô pedindo pra ter desconto na minha nota que eu tô loucão, eu tô loucura. Eu não posso colocar vírgula aqui. Então, eu vou fazer, assim, aulas separadas pra que você entenda o conteúdo completo, combinado? Se você está na minha plataforma, você não precisa nem esquecer a cabeça, porque lá já tá tudo separadinho pra você, tá bom? Olha só, uso da vírgula, uso obrigatório. O que eu posso te garantir? Que terminando essa aula, pra não perder tempo, você vai aprender a função da vírgula. Primeira coisa, pra que serve a vírgula? Para que esse negócio... Vírgula é respiração, professor, eu sei a função da vírgula. É pra que eu não morra, pra que na hora que eu estiver lendo eu pare pra respirar. Você não me pirrasse, hein? Aprender as regras de quando usar sempre a vírgula e, claro, vai ter uma atividade final, um exercício final que eu sempre coloco pra gente praticar e fixar o conteúdo, beleza? Vamos lá. Vrígula, vrígula. Ô, professor, eu tenho muita dúvida no uso da vrígula. Eu gosto quando vocês falam vrígula. Eu adoro, é muito bonitinho. Mas é vírgula. Vamos lá, é vírgula. Um dos maiores geradores de dúvidas nos alunos. É ou não é, gente? É, professora. É um calo no meu sapato. O calo não é no sapato. O calo, né, Rod? O calo é no pé, no caso do calo. Então, teria que ter a mágica da edição aí, né? Não sei o que... Não sei. Um dos maiores geradores de dúvidas nos alunos. E eu vou tirar essas suas dúvidas hoje. Primeira coisa. A vírgula, ela é uma pontuação usada para separar expressões de uma frase, para enfatizar ou impedir ambiguidades. O que é ambiguidade? Que você gere ali no momento que você escreve um texto, você gere o duplo sentido. A ambiguidade é quando você não consegue entender quem é o referente da oração. A frase está ambígua. Então, a vírgula ajuda você a evitar essa ambiguidade também. Vírgula não é respiração. Ó, vírgula não é respiração. Vírgula é uma exigência sintática. Você tem que colocar a vírgula em determinados contextos, tudo bem? Obrigatoriamente. E nem sempre ela vai coincidir com a pausa da sua respiração. Não tem nada a ver com respiração. Ela é uma exigência gramatical, gente. Tem que colocar em determinados contextos. E em determinados contextos ela é proibida. Porque senão você acaba errando gramaticalmente ali naquele contexto, naquele trecho da sua prova, tudo bem? Seja para responder uma questão objetiva, seja para escrever uma redação. Vamos lá. O uso obrigatório da vírgula. Primeiro, começando levinho aqui. Começando levinho com você. Separar termos de mesma função sintática. Ah, começou levinho, professora. Nossa, você é show, você é boazinha mesmo. Legal você, pro. Doei a ele um relógio, uma camiseta e um terno. Opa, uma camisa e um terno. Separar termos de mesma função sintática. Doei a ele um relógio, uma camisa e um terno. Quem doa... Olha lá, doei a ele, né? Quem doa, verbo transitivo, porque precisa de complemento. Quem doa, doa algo. Mas doa a alguém. Quem doa, doa algo. Mas doa a alguém. Quantos complementos esse verbo pede? Isso, ouvi você gritar daqui. Dois complementos, tudo bem? Quem doa, doa algo. Doa o quê? Um relógio, uma camisa e um terno. Mas doa a alguém. Doa quem? A ele. Tudo bem? Então eu tenho meus dois complementos aqui. Então eu tenho o objeto indireto e eu tenho o objeto direto, certo? Então verbo transitivo, direto e indireto. Fiz uma análise sintática super rápida, super simples aqui. Então quando eu falo que a vírgula separa termos de mesma função sintática, porque olha só, um relógio, uma camisa e um terno exercem função de objeto direto. Então como que eu estou separando todos esses termos que tem a mesma função de objeto direto? Por meio de uma vírgula. Eu poderia falar assim, né? Um relógio, uma camisa, uma calça e um terno, né? Sempre no último termo a gente coloca o e ao invés de colocar a vírgula, tá? Então separei aqui um objeto direto do outro objeto direto, por isso que eu separo termos de mesma função sintática. Deu pra entender? Segundo ponto, isolar vocativo. O que é vocativo? Tem uma aula sobre vocativo aqui, hein? Aquilo que eu evoco, é a forma que eu evoco, a forma que eu chamo um ser, alguém, uma entidade, né? Então eu falo assim, filho, desça já daí, né? Quantas vezes a gente fala isso pra criança durante o nosso dia, né? Desça já daí, filho, pare de tentar se matar, criança. Criança, desça da estante, pode morrer, criança. Então, filho é a forma que eu estou evocando este ser, esta pessoa, esta entidade, não é verdade? Então, como que eu separo o vocativo da oração? Sempre por meio de uma vírgula. E o vocativo, gente, ele sempre está com a vírgula. Se o vocativo estiver no final, ele tem uma vírgula antes. Se o vocativo estiver no meio, ele fica entre vírgulas. Então eu falo assim, ó. Filho, desça já daí. Desça já daí. Filho. Desça, filho. Daí. Então eu falo assim, ó. Desça. Pode ser assim também, hein, gente? Desça, filho. Já daí, né? Daí. Tudo bem? Então fica sempre entre vírgulas. O vocativo, ele é sempre isolado por uma vírgula. Sempre. Sempre. Tudo bem? Isolar o aposto explicativo. Professora, eu não sei o que é aposto explicativo. Vai assistir a aula de aposto que eu também tenho aqui pra você. Alexandre, rei da Macedônia, venceu a guerra. Então, ó. O aposto explicativo, rei da Macedônia, fica sempre entre vírgulas. É obrigatório isolar o aposto explicativo entre vírgulas. Tudo bem? Tranquilo? Separar local e data. Isso aqui a gente já sabe. Todo começo de ano a gente fala, esse ano eu vou me dedicar tanto que... Eu vou copiar até o cabeçalho da lousa de tanto que eu vou me dedicar. Olha o cabeçalho aqui, ó. Tudo bem? São Paulo, 2 de outubro de 2022. Ok? Então, como que você separa local e data? Por meio de uma vírgula. Local e data. Beleza? Marcar a elipse, o zelgma, né? De um verbo. Ah, não, ficou facinho agora pra mim. Agora você facilitou a minha vida. Elipse, gente. Elipse, o zelgma, né? É a supressão. É a supressão. É quando você não coloca um verbo, um termo facilmente subentendido. Ele não está ali, mas você consegue entender que ele está ali. Quer ver, ó? Eu falo assim, vou ao cinema, minha irmã também. Vou ao cinema, minha irmã também. Como que eu marco que... Eu estou falando que minha irmã também vai. Só que ao invés de repetir o verbo ir, eu coloquei uma vírgula. Vou ao cinema, minha irmã também vai, certo? Então, eu coloco uma vírgula para fazer ali a elipse de um verbo, de uma palavra facilmente subentendida. Deu pra sacar? Então, elipse, só pra vocês entenderem. A elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido. O zelgma também é um tipo de elipse. Ele é a omissão de um termo facilmente subentendido. Qual que é a diferença? A diferença é que o zelgma é um termo que eu falei anteriormente. Então, eu falo assim, ó. Vou ao cinema, minha irmã também. Então, ao invés de colocar o verbo novamente, né? Eu já falei o verbo aqui no começo. Então, isso é um zelgma. Eu usei uma vírgula para indicar que eu fiz a supressão desse verbo. A elipse é quando eu viro pra você e falo assim, ó. Quanta maldade na terra? Quanta maldade na terra? Você entendeu? Quanta maldade há na terra. Vocês perceberam que eu fiz a supressão? Só que nesse caso eu não coloco a vírgula, certo? Então, eu não falei este verbo haver antes. Por isso que eu chamo só de elipse. A partir do momento, a partir do momento que eu falei este verbo antes e eu coloquei uma vírgula para suprimir este verbo, aí eu chamo isso de zelgma, que é um tipo de elipse. Tudo bem? Ah, professora, eu quero me aprofundar mais nos conhecimentos sobre este assunto. Você vai ter que estudar lá as figuras de linguagem. Eu explico este conteúdo lá dentro das figuras de linguagem. Isolar expressões exemplificativas ou retificadoras. Eu, por exemplo, gosto de viajar. Ah, então aqui eu tenho uma expressão exemplificativa. Como que eu isolo esta expressão exemplificativa obrigatoriamente? Por meio de vírgulas. Pronto, se eu não colocasse vírgula aí, estaria certo? Não, porque eu não estou te ensinando o uso obrigatório da vírgula, criatura. Então, obrigatoriamente tem que ter vírgula ali. Tudo bem? Quando eu coloco expressões exemplificativas ou retificadoras, eu tenho que colocar. Eu não irei à festa dele. Ou melhor, retificando. Tudo bem? Eu jamais iria a qualquer festa dele. Caraca, pesou aqui o clima, hein? Então, eu não irei à festa dele. Ou melhor, eu jamais iria a qualquer festa dele. Então, aqui eu coloco essa expressão retificadora também entre vírgulas. Difícil? Ué, professora. Nossa, professora. Nem pior que nem é, ó. Coloca aí nos comentários pra mim uma oração que apresente um uso obrigatório da vírgula. Pode escolher qualquer uma das regras que eu expliquei agora pra você. Escolha qualquer uma e explica. Coloca lá pra mim. Regra número 1. Então, você coloca aqui, ó. Regra número 6, 4, 5. Isso, coloca assim pra mim qual a regra que você escolheu. E coloque um exemplo. Pode criar aí dessa sua mente louca, dessa sua cabeça louca aí que eu te conheço. Beleza? Último recado pra você. Lá na minha plataforma, as matrículas do meu novo curso já estão abertas. Então, você não deixe de fazer a sua inscrição. Redaçãoengramatica.com.br. Redação completa, curso completo de redação, de gramática, interpretação e compreensão de texto. Tem também correção de redação detalhada pra você. Além, claro, de história, geografia, até matemática básica a gente tem lá na plataforma. Literatura, linguagens. Tudo que você precisa pra ir bem nos concursos públicos e nos seus vestibulares também, tá bom? E, claro, no Enem. Certo? Não deixe de me seguir no Instagram, loucão loucura. Eu posto lá dicas diariamente pra você. Então, não deixa de me seguir lá não, besta. Beleza? Combinado? É nóis? Então, tá bom. Super beijo carinhoso pra você. Até a nossa próxima aula aí. Tchau. 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 Tchau.